Vai lá pegar o cocó, vai. Vai, cadê o cocó? As galinhas, ó. Vai, cuida. Vai. Vai, cadê o cocó? Ficou com frio? Ficou com frio? Vou pegar a sua água. Foge, nenê. Vai. Vai, nenê, corre. Tá com frio. Vai. Tá com frio? Tá com frio? Tá com frio? Tá com frio?